Se você tá em busca de uma oportunidade de curso técnico, esse vídeo é pra você. O Instituto Federal de Minas Gerais tá com as instruções abertas agora, com mais de 600 vagas pra diversos cursos técnicos apertados tanto de forma presencial como à distância, que podem ser perfeitos pra você que tá querendo se capacitar sem ter que gastar nada. Vambora lá já conferir os detalhes. Já adianto pra vocês que esse processo seletivo é por sorteio eletrônico, então todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga e eu tenho certeza que uma delas vai ser sua. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar e também com diversas oportunidades pra você já colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho. Vamos então falar hoje de cursos técnicos, galera. Confesso que eu achei que não teríamos mais editais agora, tá? Achei que seria só mais pro final do ano, mas ainda tem. E essa pode ser uma chance muito, mas muito legal pra você que quer se capacitar, quer ter uma formação técnica pra facilitar aí seu ingresso no mercado de trabalho, pra aprender bastante coisa também. Nesse caso do vídeo de hoje, a gente vai falar do Instituto Federal de Minas Gerais e FMG, que tá com 637 vagas abertas agora pra cursos técnicos, todos no modelo subsequente, pra quem já completou o ensino médio e ainda assim quer uma formação técnica, que são ofertados tanto presencialmente como no modelo EAD, tá bom? Pra você fazer online. Tem diversas oportunidades de cursos técnicos abertos agora. Então, tem técnico em agropecuária, técnico em edificações, técnico em mecânica, técnico em mineração, técnico em eletrotécnica, técnico em segurança do trabalho, em metalurgia, em edificações, em logística e muito, mas muito mais. As seleções são por sorteio eletrônico, como eu já adiantei pra vocês, então você não precisa se preocupar, tá, em fazer nenhum tipo de prova pra poder ingressar. Todo mundo que se inscrever tem a mesma chance de conseguir uma vaga. Nesse caso, a única coisa que você vai pagar ao longo de todo esse processo de formação técnica é uma taxa no valor de R$30, tá, pra poder se inscrever, pra participar do sorteio. E se você realizar o pagamento até o dia 9 de setembro, ainda sai mais barato, sai R$20, tá? Além disso, ainda dá pra solicitar a isenção se você tiver direito. Então, bem de boa. As inscrições ficam disponíveis até o dia 7 de outubro, então você ainda tem um tempo bom pra poder se inscrever. E vamos lá, que hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse edital, quais são os cursos, como é que funciona o curso que vai ser ofertado no modelo EAD, e como é que você vai fazer a sua inscrição. Já adianto pra vocês que o link pra acessar tudo que eu vou mostrar vai ter na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola. Super recomendados aqui pelo canal pra quem tá querendo dar aquela terminada no currículo e na carreira. Vambora lá conferir? Carinha, aqui tem todos os detalhes do processo seletivo do Instituto Federal de Minas Gerais pra cursos técnicos subsequentes pra 2025.1. Falei pra vocês, inscrições até o dia 7 de outubro. Se for querer solicitar a isenção é até o dia 13 de setembro, então fica ligado, mas ainda tem um tempinho, né? Considerando que eu tô lançando no primeiro dia do mês. Galera, aqui vocês conseguem ver tudo, tá? Que precisa saber sobre esses processos em si. Então tem o edital, tem todos os anexos, tudo aqui certinho. Clicar pra gente conseguir já ler esse edital. Pronto, galera, olha que bacana. Um ponto de partida pra transformar a sua vida. 100% gratuitos, técnicos, tá? Tem oportunidade também de ensino médio integrado, graduação, tem muita coisa legal. E nesse edital você consegue ver detalhes sobre os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, ou seja, pra quem já completou o ensino médio. Legal que eles fizeram aqui, ó, compilado com as informações mais importantes pra você já ter uma ideia antes de ler o restante do edital. Então, ó, inscrições até o dia 7 de outubro. 100 reais de taxa de inscrição. Se você se inscrever, né, até o dia 9 de setembro a taxa vai ser de 20 reais. Atenção, como eu falei, até o dia 13. Seleção vai ser por meio de um sorteio eletrônico que vai acontecer no dia 11 de novembro. Vai ser transmitido pelo YouTube, tá? Pra você assistir. Muito legal. Aqui, meus amigos, tem todos os detalhes de como que funciona o processo em si, tá? Você pode escolher até três diferentes cursos, colocando aqui primeira, segunda ou terceira opção. E é bacana, né, porque mesmo se você não for sorteado em um, você consegue, de repente, a segunda ou a terceira opção. A única coisa é que todos os três precisam ser no mesmo campus, tá bom? Oferecem também diversos tipos de cotas, tá? Então, tem detalhes aqui de como é que funcionam as cotas. A partir daqui, você consegue já saber mais detalhes e requisitos. O básico em si é ter concluído o ensino médio, tá? É isso que você precisa pra conseguir se inscrever. Eles já deixam aqui, ó, um e-mail específico pra tirar dúvidas, pra dificuldades com o processo de inscrição. Então, se tiver qualquer problema, pode enviar pra eles por aqui, pra esse e-mail vestibular, arroba ifmg.edu.br. E aqui, meus amigos, tem mais detalhes especificados sobre as diferentes opções de curso, tá? Já que você consegue se inscrever em até três opções, desde que sejam feitas aí no mesmo polo. Tem uma tabelinha, tá? Com os resultados possíveis, se você for sorteado em todos, em dois, em um, tem aqui certinho como é que vai ser a convocação. E aí, galera, aqui na cronograma, eles já avisam também que o resultado final mesmo vai acontecer aqui só no dia 13 de dezembro, então, bem no finalzinho do ano. E descendo, você consegue ver todas as vagas, tá bom? Com todos os cursos, todos os turnos, tudo certinho por aqui, especificado por polo, muito bacana. Então, cursos presenciais tem técnico subsequente em agropecuária, em edificações, em mecânica, em mineração, em eletrotécnica, em segurança do trabalho, em metalurgia, em edificações aqui também, os períodos de turnos estão aqui especificados, os campos também estão aqui especificados. Joalheria, meio ambiente, metalurgia, mineração, segurança do trabalho. E aqui vem uma oportunidade no modelo à distância, ó, como vocês podem ver aqui. É um técnico subsequente em logística, tá? Esse tá com 60 vagas abertas no campus Ribeirão das Neves. Outras opções aqui no modelo presencial tem em paisagismo e em segurança do trabalho também. Então, se você tiver interesse em fazer no modelo EAD, pra logística, tem vagas abertas agora. Oportunidade muito, mas muito legal. Aqui, descendo mais um pouquinho, você consegue ver também os documentos exigidos pra matrícula, tá? Já listam tudo certinho, tintim por tintim por aqui. E por fim, tem também detalhes aqui dos processos seletivos locais. Então, tem e-mail de todos os campos que estão ofertando vagas agora, se você tiver alguma dificuldade, quiser tirar alguma dúvida específica com o campus também, tá bom? E aí, digital é isso. Pra se inscrever é muito tranquilo, é só clicar aqui em fazer inscrição. Você vai criar o seu acesso, então você pode tanto se cadastrar pro primeiro acesso, se você nunca tiver logado nessa página do Cefete Minas. Ou você vai só simplesmente logar aqui com uma senha que você já tem. E aí, depois de se cadastrar pro primeiro acesso e logar, você consegue, sem problema nenhum, realizar a sua inscrição, selecionando direitinho qual polo, quais as opções, né? As três opções que você quer de polo, curso, pra poder participar e ocupar uma dessas diversas vagas pra fazer um curso técnico maneiríssimo do Estudo Federal de Minas Gerais. Pão de bola, né, galera? Corram aí pra participar. Aproveitem quem conseguir até o dia 9 de setembro, que tem aí o desconto na taxa pra poder você fazer a inscrição. E preste atenção se você for solicitar isenção também, porque também tem prazo. Tô torcendo muito por vocês. Me contem nos comentários pra qual curso vocês vão querer se candidatar. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso técnico, no modelo à distância, com muita, mas muita qualidade, sem ter que pagar nada ao longo do seu curso, com toda a expertise aí do Instituto Federal pra você colocar no seu currículo, que é desse seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vai se interessar por uma oportunidade show de bola como essa, já manda esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. Além disso, você ajuda esse tipo de informação a chegar em cada vez mais lugares do país, chegar em cada vez mais pessoas. Porque, assim, gente, tem muita, mas muita oportunidade bacana aí pra quem quer se capacitar. Disponível na internet. E esse, justamente, é o papel do canal Marihel. Fazer esse tipo de informação chegar em cada vez mais lugares pra mudar, além que seja um pouquinho da vida das pessoas por meio da educação. Então, por hoje foi isso. Eu te espero no próximo vídeo. Lembrando que os comentários estão sempre abertos pra sugestões de tema que vocês queiram ver por aqui. Então, se tem alguma vaga, algum outro curso que você tá querendo, tá buscando e eu não trouxe ainda, me conta nos comentários que eu vou amar saber. Tá bom? Até mais, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho